Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, acabei de gravar um vídeo aqui ensinando como que faz o Pug da Morte Infinita atualizado, tá galera? 100% Overpower, você vai conseguir levar todos os itens aí da base da invasão que você pegar, beleza? Cadê? Esse é um bug secreto, para você poder ter acesso ele, o link do grupo vai estar na descrição aí, tá? Do vídeo, grupo do WhatsApp vai estar na descrição, só entrar aí no grupo do pré-acesso ou no Família Survival Pode estar me chamando no PV também, beleza cadê? Marcando nos grupos lá, que eu vou enviar o vídeo para você, beleza? No Discord, galera, vai estar na parte de avisos, beleza? Vai estar na parte de avisos, lá de Discord Esse e outros bugs, tá galera? Você vai ter acesso a tudo isso também, certo? Lá no Telegram, você também tem acesso aos bugs lá no grupo do Telegram, muito bom, tá? E página e grupo do Facebook, beleza cadê? Esse bug aí da Morte Infinita, você consegue levar todos os itens aí que vem da base, né? Até o Big One vir e te dar um tapão, né? Dependendo, você não pode te amar o Big One, você deu barato, fica louco, né cadê? Beleza? Então tô indo nessa, eu espero que... Mano, se você assistiu o vídeo lá, mano, curtiu, vai te ajudar, volta aqui, deixa o likezão lá, né? Volta aqui, deixa o likezão, o seu comentário sobre isso também, para fortalecer, que ajuda demais, beleza cadê? Um grande abraço aí a todos os apoiadores do canal, seja você um também, um grande abraço e fui! Valeu, galera! Sucesso! Vídeo vem rápido e curta direto ao ponto, hein? É... E aí E aí E aí